Salve guys, aqui é o Krizzz aqui Então, como não funcionar uma partida? Como que você faz pra, entre aspas, ser carregado? Entre aspas, então, nesse caso, vamos supor que você é meio uma lane Vamos supor que você é bem top, certo? Se é bem top, aí você cai, sei lá, AD Carry por Autofill Autofill é o que tem no high elo, que é quando, tipo, tem muita pouca gente jogando Aí a Riot coloca players em lanes aleatórias pra poder fechar o jogo Então um top cai sup, um suporte cai mid, essas paradas assim, tá ligado? Então você é bem top, caiu AD Carry Você não é bom AD Carry Então, o que você faz pra não afundar um game? Você vai ficar power farm O que power farm? É ficar farmando sem trocar Você vai só farmar safe sem morrer E você vai focar em ajudar a sua equipe Se você cair top, pega Maokai ou Bop São campeões tanques, fáceis de jogar E que se você ficar farmando, você vai auxiliar a sua equipe Não vai pegar, sei lá, uma river, porque você vai afundar solo Você caiu mid Eu recomendo AR e Oriana mid Por quê? Porque AR tem 4 dashes, soltando com a ult, certo? Então ela pode se reposicionar Porque se você não é main mid, você não vai ter posicionamento Então isso vai de auxiliar, certo? Aí você, tipo, não vai ficar morrendo E a Oriana é por causa do shield Ela farma muito safe Ela, tipo, farma de longe Tem shield e tal Então o mid também é excelente pra ficar mais safe Só que a Oriana, eu não gosto muito Porque, tipo, ela não tem escape, tá ligado? Mas ela fica de longe Conseguir usar ela, pode usar É... AD Carry eu recomendo Ezreal It's all skill Por que Ezreal? Porque Ezreal é um AD Carry que ele escala late game E ele é mais um spellcaster do que um AD Carry Ele é mais você ficar dando um Qzinho pra, tipo, tirar HP dos cara E encartar de longe, tá ligado? Você pode até fazer uma manopla pra ser, tipo, um slow Com os três E ele é difícil morrer de Ezreal Já que ele fica tão safe armando de longe Então Ezreal, muito bom E suporte, recomendo Janna Por que Janna, cara? Porque Janna é um suporte muito safe, mano Você pode não saber jogar E ficar dando way de longe, tá ligado? É o melhor suporte O melhor suporte mesmo, tá ligado? O Crash, ele é muito difícil de ser usado Mas uma Janna é mais tranquila Então pra um player que não sabe jogar na rota Janna é, tipo, o melhor suporte Se Janna tá bonito, você pode pegar Nanna Também é tipo, de boa, tem fura e pá Ou se você for mais agressivo na rota E souber usar, pega Brand Eu uso Brand Você quer ver que carrega a botinha em solo Então isso tá um certo e tal Então eu curto o Brand É o que você pode usar também Na Jungle, eu recomendo Vai Que Vai é muito fácil de jogar Vai é muito de boa É só você apertar R E... Hicksai Tem que sair por causa da Ush Vamos supor Você não sabe onde você tem que estar na hora certa Vamos supor Você vai ser no bot com um baron up, sei lá Da guild tá lá em cima, tá ligado? Você tem um reposicionamento, né? Tipo, entre aspas, mais fácil de jogar que os outros Se você pegar um e sim Diogo é meio embaçado, né? Tipo, a Elise exige muita mecânica Você bater essa noção do jogo Passar o campeão E os campeões são melhores É... E também vamos supor Que você caiu Em um matchup favorável Cai contra um counter Você é uma fiora contra um pateão O seu posicionamento no jogo Pra não afundar É o mesmo que um cara de autofill Você vai ficar power farming Até o momento que você consegue solar o inimigo Você não vai forçar troca Porque você vai morrer pra caralho Mano, tu tá contra counter Fica power farming Sério, não troca É assim que você faz Pra não afundar um jogo, sabe? Muita gente cai em autofill E tipo, o cara ligou foda-se O cara pega um bagulho agressivo Joga mal E perde o jogo sozinho, tá ligado? Às vezes o time dele Tava ganhando E ele acaba afundando Então assim Você não afunda o seu time Você tem que saber fazer isso Pra chegar no Rael Porque nem sempre Você vai estar na sua main lane Nem sempre você vai ter um campeão Que você tem uma matchup favorável Então às vezes É desfavorável mesmo Ou você vai ser campado Então você tem que saber Não afundar É excepcional Pra você chegar tipo no Rael E é isso guys Espero ter ajudado vocês Aqui pra deixar o like favorito Eu ficaria muito grato Quem quiser ver o vídeo passado Também vai estar passando aqui É nóis Abraço da Fins Até o vídeo